Eu conheci-te justamente, meu bom amigo, Nuno, na música, como músico, aliás eu entrevistei-te no curto-circuito, long time ago. Entrevistaste e passaste muito os meus videoclips. E passei muito, e pá, e era a música, como é que se chamava a música? Era a viola milétrica. Grande clássico. A que recordações tens esses tempos? Renegas de alguma forma esse teu passado? Não, não, não. Fala-me disso. Nem esse, nem nenhum. Estamos a falar de 2.999, 2.000... 2.000... 2.000? 2.000, 2.00 e 1.00, por aí. Eeras um cantor pop? Era, 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 era um cantor pop. Puxa-te só o microfone aqui. Era um cantor pop, está melhor assim? Mais um bocadinho, mais um bocadinho. Assim, está bom. Era um cantor pop, valente. Pop na verdadeira acessão da palavra, tentar ser o mais popular possível. Sim, com dois acordos, as músicas. Pop, mesmo pop, não é? Pop chula. Ah pá, e tenho boas recordações desse videoclipe. Tu com uma bomba. Eu com uma bomba. Pronto, fui eu que produzi, tive a ideia, também realizei. É pá, foi um problema achar um relógio que fizesse aquela numeração. A contagem regressiva. Andei semanas à procura lá, encontrei um gajo adrecista de cinema que tinha uma coisa que tinha servido para um filme, na altura, que era a bomba. Ah, do Leonel Vieira. Lembras? Sim, sim. Então fui ter com o gajo ao restelo, o gajo emprestou-me aquilo, fiz a minha bomba e depois fui para a rua filmar com aquilo. A tua preocupação na altura era que ia vender discos? Era, era... Ainda vendi discos. Sim, mas o que te movia na altura era o quê? Não, não, não era vender discos. Era fazer. Eu acho que continua a ser. Sim. Eu quando meto uma ideia na cabeça, o que eu me preocupo mesmo, quase obsessivamente, é fazer. Ok, vou fazer. Agora vou fazer música. Nunca tinha feito. A sério? A sério, nunca tinha feito. Mas tinhas formação música? Ah, não. Nada, nada. Comprei uma guitarra, depois consegui uma afinação que eu fazia ali com três cordas, de maneira a fazer tipo um pseudo-accordo, né? E a partir daí ia fazendo as minhas músicas, né? Com as coisas que eu me lembrava, a maneira que se me soava melhor. Depois ia até com amigos que me ajudavam, tipo o Mormão, o Nuno dos Gift, que foi muito nesse meu disco, o Armando Teixeira, mas pronto, já com a coisa feita, estruturada, e pronto, e fizemos um disco. E fiz. E um teledisco? Vários, vários. Vários telediscos. Outro que era o Demasiado Concentrado em mim, que era num barco amarelo. Era a música Demasiado Concentrado em... Mas, já na altura, é pá, tu eras, via-se que eras um gajo com pancada, eras um artista pop com pancada, ou seja, não eras o bonitinho... Não, nunca fui. Nunca fui, nunca fui. Normalmente é o pessoal, normalmente a menos que seres mesmo alternativo, preocupa-se com isso, com, ok, ser o bonitinho, agradar às miúdas... Não, 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 não. A ideia era mesmo fazer, opá, ser um extraterrestre, ao máximo, não é? Sim. Tipo, fazer com que o que eu fazia fosse diferente do que há. Aliás, eu ainda... E sentiste que foste levado a sério... Opá, pelo menos uma editora levou-me a sério, que editou o disco, e na altura ainda vendi 5 mil ou 6 mil discos, o que na altura foi... Considerável? Foi porreiro. Mas entre os teus pares, entre os músicos? Apá, é assim, eu entre os músicos, eu já antes de fazer a música, eu já trabalhava como roadie. Ok. Portanto, havia uma certa dose de respeito... Trabalhaste com quem? Com os GIFT, dois anos, como roadie e pronto, acho que sim. Eu sempre, por acaso, eu dei-me sempre melhor com os músicos. Quando fazia música, do que com os comediantes, quando fazia comédia. Eu acho que sempre tive mais empatia ali com o pessoal da música, do que na comédia. Acho que a comédia é mais competitiva que a música. A sério? Sim, notei isso. Ok, então como é que a comédia entrou na tua vida pública? Por acaso. Como é que a coisa começou a instalar-se? Por acaso, pá, por acaso, comecei a ver... É que eu estou a tentar lembrar, depois de gel artista-músico... Isso, em uns 3 anos. 3 anos, o que é que aconteceu a seguir? O pá, a seguir, estive no Brasil uma temporada, com esse dinheiro que ganhei da venda dos discos... Foste queimou? Peguei no dinheiro e ganhei, tive lá uma data de meses, porque na altura também o real estava muito abaixo em relação ao euro, porque na altura um euro era 4 reais, portanto eu lá era rico, estás a ver? Na favela, os gajos adoravam. Muito bem tratado. Mas estiveste a outra, já agora, estiveste no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Morei em dois sítios, em Botafogo e na Rua do Catete, mesmo no centro. E o que é que fazias lá, meu? O que não fazia? Trabalhei como disco-jockey lá também, mas ia muito à praia, fazia amigos, fazia amigas, passeava... pá, tinha uma vida agradável. Isso é extraordinário! Tinha uma vida agradável. Isso é extraordinário mesmo. Não fazia ideia. E foi mais ou menos aí, depois, quando eu voltei do Brasil, é que me começou a dar pac-média. Comecei a sentir que... E decidiste reinventar? Sim, pá, comecei a sentir que, se calhar tenho mais jeito para isto do que para a música. Ok. E depois comecei a fazer umas músicas que já... Porque, por exemplo, na altura do Viola Me Elétrica, sem querer, o pessoal ria-se Pois, aliás, tu quando foste o meu convidado, pá, eu achava piada à cena que tu, Viola Me, tu, pá, tu conheces os batos para trás, e conheces aí a sarda alucinada, que ainda tens, e isso tinha muita graça. Tu sequer não tinhas noção da graça que tinhas. É pá, nem era ter a noção. Eu não queria ir pela graça, queria ser levado a sério, mas de repente, é assim, pera lá, o pessoal está a se rir. Vamos lá assumir isto. E depois havia uma série de rotinas, brincadeiras, que eu fazia com o pessoal, meu amigo, por exemplo, do Russo, antes do Russo existir, que foi o meu primeiro personagem, o agarrado ao cavalo, eu brincava muito com o pessoal, assim, então, vá lá, vá, pronto, se me desce cinquenta cêntimos, eu mampo-te na picha. Tipo, brincadeiras, né, inocentes. Aquelas brincadeiras inocentes. E o pessoal ria-se, e às tantas, eu comecei a pensar, pá, se calhar há aqui qualquer coisa para mim, não é? E então comecei a olhar para tudo o que os outros estavam a fazer e decidi fazer uma cena completamente diferente. Sempre me movia um bocado assim, tipo, olhar para o lado, ok, está tudo aí para ali, então eu vou para ali. Está tudo na altura, na altura, e agora também um bocado, a comédia que havia era tudo uma comédia muito estruturada. Sim, e politicamente correta também. Não, porque ao princípio a cena do politicamente correto nem se punha para mim, o que se punha era fazer alguma coisa que tivesse impacto. Ok. E então eu via que, pronto, a coisa estava muito estruturada ali naqueles sketches de género Monty Python e Edmund, ou seja, ou sketches com princípio meio e fim, e eu decidi fazer... Com alguma ciência, pronto. Sim, e eu decidi fazer uma coisa mais espontânea, ou seja, mais baseado no... quase como se fosse um falso documentário, né? O russo na rua, e depois o russo falava para a câmara, contava a sua vida, as próprias peripécias que aconteciam na rua proporcionavam texto... E esse russo apareceu a primeira vez... Cabaré da Coxa. Foi no Cabaré da Coxa. Eu tive uma data de meses, uns dois meses e tal a filmar e editar. Que era o único programa na televisão que existia na altura que podia ter um russo. Sem dúvida. E assim que radical o único canal. Exatamente. Sem dúvida. Sim, o russo era muito... Muito hardcore. Muito hardcore. Muito hardcore. Não sei se se lembram, mas era muito hardcore. Depois tu ainda fizeste uma coisa para RTV2? Fiz o já. A Revolta dos Peixos de Nata, duas séries. Exato. Com o russo também? Não, não. Já eram outras personagens? Ali, aí a Revolta dos Peixos de Nata foi o que me fez criar uma data de personagens, porque como eles queriam um sketch diferente por semana... Pá, eu não tinha escola nenhuma. A escola que eu tinha era o russo. Sim. Se é que se pode chamar a escola ao russo. E então ali os Peixos de Nata, como era um sketch por semana, obrigou-me a criar mais personagens. Foi daí que surgiu tipo o Carlinhos, o machista gay. Muito bom. Foi aí que surgiu o Vanderlei. Salgrosso. Salgrosso. Foi aí que surgiu o Vanderlei, o brasileiro. Os Kalashnikov. O Cangalheiro, como eles chamavam? O José Manso. Não, isso foi depois já na Cic Radical. Não vai tudo abaixo. Mas ali nos pastéis de Nata também deu para fazer ali uns sketchs engraçados. Eu já nem me lembrava disso. Foi 2005. Dez anos. Já fui há. Dez anos. Já fui há dez anos, meu. Tipo, o Cabaré da Coxa com o russo foi em 2004. Sim. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza.